É hora de eu dar o pau nele Tá de brincadeira Aí aí ô bicho apelão Pacuzão Nem sai nem compensa gastar esse bitank, não tirei nada dele Aposto que teria outro jeito fácil se eu tivesse com outra armadura né? A FIlho Seia no meu Um Pínculo Um Pínculo Um Pínculo Homem Um Pínculo Um Pínculo Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí foi sacanagem. Tchau. 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 Puta, o que eu tiraria do zero pra pôr o Jumper? Master Sabre ou Sabre Extend? Acho que nenhum, né? Deixa ele sem Jumper mesmo? Vem assim? E aí? Vamos atrás das coisas ou vamos matar esse chef logo? É, então, o que eu vou aqui nessa fase? Sabe, ô pessoal? Não, vamos matar logo ele Com o zero? Certeza? Caralho, o zero já pula alto Dois pulos e pulando alto Papelation time Ninguém sabe o lado certo que tem que ir Esse é ruim do zero, mano, olha o HP dele já, mano Ele nem tomou muita porrada e já tá com esse HP E aí? Uou, farm time Ah, não solta, não dá mais, ó que pena É só que, gente O que esse é mais legal? É só que... Tchau Eu vou morrer Eu vou morrer Caralho, o cara ainda recuperou e foi campeão Caralho 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 Nossa, matei lá de cima. Tem sanguinho aí? O que é que é esse? Tá bom! Tá bom! Ah, mano, eu vou é por lá, mas posso ir por aqui. Eita, 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 eita! É pra lá que eu tenho que ir? Eita, 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 eita! Eita, eita, eita!